Dezenas de viaturas da PM se dividiram para procurar os foragidos. Equipes especializadas reforçaram as buscas perto do complexo penitenciário. Este homem, que prefere não se identificar, ouviu o tiroteio. Começou às 9h20 da noite. Aí começou... eu achei que era foguete. Aí foi e como que eu vi que não cessou, aí que eu percebi que era troca de tiro. Aí quando acionou a sirene da CPP, aí que nós ficamos vendo que era mais de 10 minutos de tiro com o executivo. Aí depois comece a chegar muita polícia. Duas viaturas do SAMU saíram escoltadas de dentro do presídio. Pelo menos três presos ficaram feridos e tiveram que ser levados para o hospital. Essa mulher chegou desesperada à porta do complexo. Saber notícia do meu filho, como é que está acontecendo lá dentro. O que aconteceu, por que eles fizeram isso. O golpe está lá dentro. Essas fotos mostram o interior do presídio, depois dos tiros e da fuga. Colchões do lado de fora das celas e presos deitados no chão sendo contados. Segundo o sindicato dos agentes penitenciários, o tiroteio aconteceu quando os funcionários do presídio foram fechar a cantina da ala B. Os presos que estavam lá usaram arma de fogo e tentaram render os agentes penitenciários. Eles acabaram conseguindo fugir pela porta da frente do bloco. Os agentes entraram para fechar os presos, que ficam liberados até mais tarde na cantina, e foram surpreendidos porque os presos estavam com arma de fogo em posse, renderam os agentes prisionais. Fugiram pela porta da frente do bloco e depois ganharam as grades dos muros da CPP. Nenhum agente ficou ferido. A diretoria de administração penitenciária não confirma os números, mas pelo menos dez presos teriam conseguido fugir. A direção da Casa de Prisão Provisória vai abrir um procedimento interno para investigar o que ocorreu.